Nesse mundo agitado São os dois bem distintos Teus olhos brilham forte São como infinitos Andando de mãos dadas Coração leve em harmonia Com você ao meu lado Cada dia é poesia Teu sorriso ilumina Faz tudo acontecer Sem você não consigo Só posso entender Você é minha luz Minha razão de viver Quando dançamos juntos O tempo pode querer A vida é uma música E a nossa é suplene Baby, contigo O amor é meu crime Nos encontros furtivos Nosso amor se acende Em cada toque a paixão A linguagem que entende Teus sonhos e os meus Entrelaçados na dança E ao som da nossa canção Surge a esperança O destino é claro Não podemos escapar Com você é onde eu quero sempre estar Você é minha luz Você é minha luz Minha razão de viver Quando dançamos juntos O tempo pode querer A vida é uma música E a nossa é suplene Baby, contigo O amor é meu crime Nos encontros furtivos Nosso amor se acende Em cada toque a paixão A linguagem que entende Teus sonhos e os meus Entrelaçados na dança E ao som da nossa canção Surge a esperança O destino é claro Não podemos escapar Com você é onde eu quero sempre estar Você é minha luz Você é minha luz Minha razão de viver Quando dançamos juntos O tempo pode querer A vida é uma música E a nossa é suplene Baby, contigo O amor é meu crime Nos encontros furtivos Nosso amor se acende Em cada toque a paixão A linguagem que entende Teus sonhos e os meus Entrelaçados na dança E ao som da nossa canção Surge a esperança O destino é claro Não podemos escapar Com você é onde eu quero sempre estar Você é minha luz Minha razão de viver Quando dançamos juntos O tempo pode querer A vida é uma música E a nossa é suplene Baby, contigo Se gostou do vídeo Se inscreve no canal E compartilha Beleza? Tamo junto Com o tempo E a gente vai ver